Olá, meu nome é Júlia, sou autora do trabalho intitulado Cálculo do Tempo Crítico de Abertura, Considerando Variações na Constante de Inércia Equivalente, cuja inscrição é o número 636. Para dar início, então, qual foi a motivação do projeto? Bom, a análise de estabilidade dos sistemas elétricos de potência, ou CEPs, é uma área de estudo de grande importância devido à interligação dos sistemas elétricos. Esse tipo de análise permite garantir uma operação segura do sistema. Dentro desse contexto, destaca-se o conceito de tempo crítico de abertura, que nada mais é que o tempo máximo de atuação de relês, de forma a eliminar uma falta, garantindo, então, a estabilidade restante do sistema. Além disso, a preocupação geral a ser de sustentabilidade culminou no aumento da parcela de fontes renováveis de energia nos últimos anos nos sistemas de energia. Como tais fontes alternativas provocam uma diminuição da inércia equivalente de sistema, além de uma perda da capacidade de regulação de frequência, novas abordagens de estudos são necessárias para prever seu comportamento em falta. Assim, propôs-se analisar o impacto da variação de inércia em CEPs no contexto de estabilidade transitória. Em outras palavras, tendo o sistema em falta e buscando seu tempo crítico de abertura, será analisado como a variação da constante de inércia afeta os resultados. Para os desenvolvimentos realizados, temos primeiramente os testes iniciais, que basicamente focaram na modelagem e compreensão de um sistema relativamente simples, indicado na referência 1. As simulações foram feitas no MATLAB. Primeiro, a inércia foi implementada de maneira determinística e, após isso, abordou-se o problema de forma probabilística. Destaco aqui a importância da equação de swing indicada para a compreensão de sistemas elétricos. Em seguida, por meio da bolsa BEP, propusemos um estudo sobre o impacto da inércia e do controle de frequência de dispositivos não síncronos no tempo crítico de abertura, em que eu me juntaria a um grupo de pesquisa na University College Dublin, na Irlanda. Lá, modelos mais complexos de CEPs foram abordados, além de diferentes cenários que consideram, por exemplo, a inserção de geradores eólicos no sistema elétrico. Os principais resultados obtidos desse intercâmbio foram publicados em um artigo de um evento internacional. Aqui estão os resultados obtidos no DOM, considerando os diferentes cenários de implementação para o sistema indicado. Perceba que a principal inferência que se pode fazer é que, com base na equação de swing, os resultados são contraintuitivos. Assim, considerando os objetivos propostos, a publicação do artigo e o nível de pesquisa desse projeto, o planejamento inicial foi devidamente completado até o fim da BEP. Por essa razão, nesse ponto do projeto, avaliou-se o efeito da inércia sobre o coeficiente de amortecimento do sistema, que é diretamente ligado aos altos valores do mesmo sistema. Tratam-se de indicadores amplamente aceitos em sistemas elétricos de potência. Novamente, considerando os diferentes cenários de implementação para o sistema indicado, os resultados nos mostram um comportamento não esperado com base na equação de swing. Finalmente, os comentários finais. Os resultados mostraram a necessidade de se considerar a interação de múltiplos fatores, quando analisando os sistemas de potência com novas fontes de energia, como geradores eólicos. Além disso, a quantidade extra de regulação de tensão aparenta ser um fator mais impactante em relação à inércia, tanto no caso dos tempos críticos, quanto no caso do amortecimento. Vale lembrar que esse é um estudo preliminar que antecede uma análise mais aprofundada do fenômeno analisado. A principal contribuição desse trabalho foi o artigo publicado na vigésima IEEIC, em inglês. Aqui também estão indicadas as referências citadas no trabalho. A referência número 2 é o artigo publicado durante a vigência da BEP. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada.